A Record TV está marcando presença no 47º Festival Internacional de Folclore, que acontece em Nova Petrópolis, na Serra. O evento está acontecendo entre 18 de julho e 4 de agosto. Quem está por lá é o repórter Vitor Costa, que agora traz as informações. Vamos subir a Serra, então. Boa noite, Vitor. Boa noite, Simone. Boa noite, Rio Grande. Pois é, estou nessa temporada especial de inverno aqui da Record TV. Estamos sediados em Canela, mas viemos à Nova Petrópolis, cidade charmosa. Você conhece, né, Simone? E olha, fomos muito bem recebidos aqui. E esse festival tem abertura oficial hoje, como você bem falou. Vai até 4 de agosto. E olha só, 43 grupos participarão do evento aqui na Rua Coberta. Serão as principais atrações. Cerca de 200 shows. Terão shows também, Simone? Pela comunidade. E o melhor, tudo de graça. Cerca de 1.500 artistas envolvidos. Tem artistas da África, Argentina, Bolívia, Colômbia. E um pessoal também de todos os cantos do nosso Brasil vieram aproveitar para passar um friozinho. Olha, quando eu cheguei aqui com a nossa equipe, estava na casa de 18 graus. Mas muita gente esperando que esfrie um pouco. Mas o pessoal espera aqui transmitir o calor humano de Nova Petrópolis. Eu vou conversar agora com o Paulo César Soares. Ele é o coordenador do evento e também secretário do município. Paulo, a ideia é fomentar muito também as tradições germânicas da cidade e fazer esse diálogo com outras culturas. Boa noite. Boa noite. É verdade. A gente gosta aqui em Nova Petrópolis de fomentar essa miscigenização da cultura a nível mundial. O Festival Internacional de Folclore em Nova Petrópolis tem essa peculiaridade de trabalhar todas as culturas no nosso palco. Vem grupos do mundo inteiro para cá. Nós vamos ter grupos da América do Sul, América Central, Europa, da África, aqui em Nova Petrópolis, que vão estar se apresentando nos palcos de hora em hora. E vai ter show de manhã, de tarde e de noite, né Paulo? Melhor, como eu falei agora há pouco, tudo de graça. 7h30 começa o cerimonial, depois vai ter a apresentação. E olha, até 4 de agosto podem vir que vai estar maravilhoso. Tem tudo. Comida, bebida e, claro, muita arte também, Simone. Ok, Vitor Costa, obrigado pelas informações. Está feito o convite. Quem sabe fim de semana subir a serra, aproveitar o friozinho em Nova Petrópolis, acompanhar esse festival que é muito bacana. Tem grupos que se apresentam, os espetáculos são lindos, vale muito a pena.